Murilo LT Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Tá bom, estou que acho sem tranca, saquei uma Porsche novinha Gata só, não se apaixona, tenho várias na minha lista Coleciono carro, caro ouro, caso eu vivo a vida Provando pra esse otário, a vitória, nós conquistamos É cola, quer viver com a nata, na vona sem placa Joguei na quebrada, eu não tô ligando pra nada Não pode descer mais garrafa, que meu bonde paga Tô vivendo a vida, liderando a madrugada Oi, liderando a madrugada Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Hoje tem festa, um M do T, então pode esplanar Separa a cota das boas, nem ligo Open date é capa, nós marola, marina, guarujá 60 pés no riacho Gasto com força, frango nem ronca Zero tua conta, se acaso tentar Quero ver peitar, já que tá legalizado O maço froso faz o reposo Sorria sempre tá sendo filmado Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Se ela quer colar com nós, pique de Gui Vigari Nasceu o bigode infinito, deixei o cabelo na risca Turi LLT, salve Gabepum Rap loud na voz, vamo que vamo 2024M, salve Bacoque Jigui Vigari, que Jigui Vigari, stop